Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Turma da Mônica em Atividade Física por Bisnagas Kids Cebolinha! Ups! Não adianta correr, eu te pego seu pestinha! Cansei! Eu também, não aguento dar mais nenhum passo! Mas que vergonha! Nem eu, que sou personagem secundário, sou tão sedentário como vocês! Sedem o quê? O que quer dizer, Xaveco? Sei lá! Eu ouvi o meu pai dizendo essa palavra, mas não prestei muita atenção! Deve ser uma espécie de bicho preguiça! Hã? Calma, pessoal! Pai, me ajuda! Pai, me ajuda! Explica pra eles o que é sedentário! Hã? Sedentário é aquela pessoa que vive quase o tempo todo sentada e não faz nenhum tipo de atividade física. Portanto, não se movimenta o suficiente para gastar energia nem queimar as calorias do seu corpo. Por que me desenharam aqui? O sedentarismo já é considerado uma doença pelos médicos de todo o mundo. Doença? Sério? Os homens primitivos não tinham esse problema, porque se movimentavam muito, principalmente à procura de comida. Com isso, usavam os seus músculos gastando energia e as calorias do corpo. Já com o homem moderno, isso não acontece por causa do seu atual modo de vida, hábitos e confortos. O homem hoje já não se movimenta tanto como antigamente. Sobe, desce. Nem para se alimentar. Por isso, passa muito tempo parado vendo TV, jogando no computador, trabalhando, descansando. E etc. Ainda por cima, consome cada vez mais alimentos industrializados, cheios de açúcar e gordura. Essa falta de movimento dos músculos do corpo faz com que eles se atrofiem. Pessoa ativa, pessoa inativa. E leva à perda da flexibilidade. Além de comprometer o funcionamento de vários órgãos, como coração, fígado, eu estou um lixo, pâncreas, pulmões, etc. E traz o surgimento de várias doenças, como a obesidade, o diabetes, a hipertensão, o infarto do miocárdio, etc. E problemas psicológicos graves, como a ansiedade, a depressão, a insônia, o estresse, etc. As pessoas sedentárias correm muito mais risco de ter uma morte súbita. Glup, ela vai me pegar! Coitadinhos! Isso porque os sedentários não se cuidam e há um agravamento dessas doenças. Mas isso só acontece com os adultos? É claro, Mônica! Ah, será? Diferente deles, nós, crianças, sabemos nos cuidar. Sorte a nossa! Ops! Está enganado, Cebolinha! O sedentarismo ataca todas as faixas de idade. E as crianças também podem vir a sofrer desses males. Afinal, os seus hábitos e confortos são muito parecidos com os de outras faixas de idade. Puxa! E o que se pode fazer para mudar isso? É, pai! Fala para a gente! E aí, pai, o que se deve fazer para deixar de ser sedentário? É bom praticar algum tipo de exercício físico. No mínimo, três vezes por semana. Isso ajuda muito nas nossas atividades físicas. Espere aí! Exercício físico e atividade física não são a mesma coisa? Não, um é bem diferente do outro. Como assim? Dá para o senhor explicar melhor? É claro que dá, né, pai? Exercício físico é atividade corporal que leva a um esforço pequeno, médio ou grande dos músculos, cuja finalidade é alcançar um desempenho na melhoria do corpo, deixando-o mais saudável. As pessoas buscam isso praticando exercícios como a musculação, a natação, a corrida, o basquete, o tênis, etc. Mas para praticar esses exercícios com maior eficiência e segurança, é preciso seguir algumas recomendações. E quais seriam? É preciso usar roupas adequadas para cada tipo de exercício, a fim de proporcionar conforto e bem-estar. E ingerir muita água. É importante hidratar-se bem para não passar mal nas sessões de exercícios. Escolher adequadamente a modalidade de esporte físico que pretende fazer para que se sinta muito bem ao realizá-lo. E agora? As pessoas que já apresentam algum tipo de doença, como a obesidade, o diabetes, a hipertensão, etc. Devem procurar um médico para que ele possa indicar o exercício mais adequado a elas. Já a atividade física faz parte do dia a dia do ser humano, desde que ele surgiu na Terra, há milhares de anos. São os movimentos produzidos pela musculatura do nosso corpo, quando andamos, corremos, tomamos banho, nos vestimos, comemos, etc. A prática maior nas atividades físicas diárias proporciona inúmeros benefícios às pessoas de todas as idades. Que bom! Em vez de usar as escadas rolantes e os elevadores, as pessoas deveriam utilizar mais as escadas comuns. Deixar o carro em casa e caminhar mais. Procurar outro meio de transporte, como a bicicleta. Alongar-se sempre que puder, principalmente nos momentos em que estiver vendo a TV, utilizando o computador, trabalhando, descansando, etc. Essas pequenas ações trazem enormes benefícios a quem as pratica, porque aumentam a resistência física, muscular e ajudam na preservação da massa óssea do corpo. Aumentam também a disposição para realizar qualquer tipo de tarefa. E beneficiam o funcionamento dos órgãos do corpo, como o coração, o fígado, pâncreas, pulmões, etc. Ajudam no controle das doenças, como a obesidade, o diabetes, a hipertensão, o infarto do miocárdio, etc. Oi? Oi, tudo bem? Ajudam na redução dos problemas psicológicos, ansiedade, depressão, insônia, estresse, etc. E há menor risco de a pessoa ter uma morte súbita. Além de aumentar a eficiência do sistema imunológico, também diminuem o colesterol ruim e aumentam o colesterol bom, chamado de HDL. E para praticar atividades físicas, como as que eu falei, não é preciso usar roupas especiais. Qualquer uma serve. O tempo mínimo para cada atividade dessas é de 30 minutos diários, pelo menos durante 5 dias por semana. Que legal! Mas esse tempo também pode ser dividido em duas sessões, ou seja, 15 minutos de manhã e mais 15 minutos à tarde ou à noite, como preferir. E para praticar atividade física, as pessoas só precisam de uma coisa, que é a mais importante de todas. Como é que o senhor sabe tanto sobre esse tema? Eu digo, o meu pai é professor de educação física. O senhor acha que o Cebolinha e eu somos sedentários? É, por que o seu filho acha? Vocês disseram que estavam cansados de correr. É claro que não. Vocês já brincaram muito hoje. É normal que se cansem um pouquinho. O senhor tem razão. É verdade. Então, vamos voltar a fazer o que estávamos fazendo? O quê? Lembrei! A Mônica ia me dar uma coelhada! Em mim também! Para mim, eles fazem muita atividade física. Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. E antes de terminarmos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo! Tchau! 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 Obrigado.